O nosso convidado de hoje tem muitas ações importantes pelo Vale do Paraíba. Eu diria que tem o dedo dele em tudo o que acontece por aqui. E sobretudo na área da saúde, que é uma área de tanta carência. Ele que presidiu a comissão que investigou as ações das Santas Casas de Misericórdia e trouxe também algumas notícias importantes no desdobramento das ações com o governo do Estado para aumentar o número de atendimento a pacientes com câncer, que antes tinham que se deslocar até Guarulhos, uma via cruz perversa, como ele costuma dizer. Vamos começar falando aí sobre esse trabalho que o senhor teve de investigar todas as Santas Casas. É um modelo antigo de saúde, veio de Portugal, com o padre José Anchieta, no Rio de Janeiro, mais de 300 anos, uma estrutura pesada que muitas vezes é um ralo complicado. As Santas Casas, elas prestam um serviço de excelência para a saúde em todo o país. Falando especificamente do Estado de São Paulo, a Santas Casas é responsável por 54, 56% do atendimento de toda a saúde no nosso Estado. Eu fui o relator da CPI, que investigava as Santas Casas, exatamente nós percebemos aí o subfinanciamento da saúde no país. Você sabe que o governo do Estado hoje, por preceito constitucional, investe 12% do orçamento na saúde, o município 15% do orçamento na saúde, e o governo federal, ele não tem a sua cota à parte. E ele investe de 5%, 6%, 7% no orçamento da saúde. Isso é um absurdo. Nós mantermos a saúde pública nesse sistema de subfinanciamento de saúde. Então, o grande problema que nós detectamos nessa CPI foi exatamente isso. Com esse subfinanciamento, é difícil você ter uma saúde pública de qualidade. Ainda tem uma coisa de uma tabela da ANS? A tabela, a tabela SUS, a famosa tabela SUS, que em torno aí de 14 anos que não se reajusta. Essas OS aqui em São Paulo estão dando certo? Na verdade, alguma sim. Quando se lança a mão de OS, é porque você tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, a única forma que o prefeito tem de conseguir vencer esse obstáculo, que é de não ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, de não ferir a lei de responsabilidade fiscal, é exatamente se ele contrata uma OS. Ele terceiriza esse serviço e aí ele consegue. Agora, existe OS e OS. Eu acho que tudo. Nós não podemos generalizar. Nenhuma OS está qualificada, ou ela não serve. Tem OS que têm prestado serviços relevantes no estado de São Paulo, inclusive. Nós temos aí exemplos de OS. Se você pegar, por exemplo, a São Camilo, que administra o hospital regional, é uma OS. E tem prestado um serviço de excelência. Não presta um serviço melhor, porque também está faltando recurso do nosso hospital regional. A crise, ela está realmente deixando setores essenciais, como o setor da saúde, com dificuldade. Nós temos, o governador Geraldo Alckmin anunciou este ano, um corte de mais de 6 bilhões de reais, é obviamente que afeta aí a saúde. Nós temos problemas seríssimos, que ainda acontecem por conta da situação da crise que nós estamos vivendo. O senhor falou em repasses federais. Me parece que o hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, que era também um hospital muito festejado, andou tendo dificuldades aí com recursos federais. Os recursos federais têm atrasado. Eles têm atrasado muito. O pagamento SUS, eles têm atrasado e têm diminuído. Isso tem gerado dificuldades para os hospitais, para as entidades, para prefeituras. Por exemplo, você tem o SAMU, que é o governo federal, que financia. 50% do SAMU tem tido dificuldade no repasse. Então, mesmo o SUS, aquilo que já estava ruim, tem ficado pior por conta da situação da crise que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que o SUS devia chamar SUSTO, Serviço Único de Saúde e Tratamento Omisso. Mas, o padre... Mas o SUS, o catáudio, o SUS é realmente uma ideia muito boa. O problema é o subfinanciamento do SUS. Se, de fato, nós não aumentarmos os recursos do SUS, é uma porta aberta para atender todo mundo. Mas vamos falar de uma coisa muito importante. Eu soube que o senhor conseguiu do governador do Estado um compromisso de aumentar os leitos de atendimento para pessoas, pacientes de câncer, que antes eram obrigadas ao que ouviu o senhor falar certa vez, ao tratamento da Via Cruzes Perversa, sair do fundo do vale para ir parar lá em Guarulhos. Vou lhe pedir para falar sobre isso já, já, na continuidade da nossa entrevista.